Estamos voltando com o nosso bate-papo e agora eu vou entrevistar uma artista. Isso que o nosso programa gosta de fazer, né? Entrevistar a gente que traz, que acontece, é a Cláudia Bantas. Vocês talvez não vão conhecê-la de imediato, mas é uma cantora e compositora de alto renome internacional. Ela ficou 10 anos fora do Brasil, tem dois filhos, o Diego e o Ranieri, né, Cláudia? Sim. E é uma honra tê-la em nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada, Meg. É um prazer é meu de estar aqui com vocês. Obrigada por essa oportunidade. Você é natural de Taubaté e ficou, como eu falei na apresentação, no início da apresentação, que você ficou fora do país durante 10 anos. Visitou 7 países, parece, né? Sim. E cantou muito nesses outros países. Sim. E agora está retornando ao Brasil e principalmente à cidade de Franca. Por que nesse momento? A vida de um artista nem sempre é muito fácil, né? E a gente tem que fazer coisas que às vezes não dá pra fazer o que eu tô fazendo nessa hora, naqueles outros momentos. Então eu gravei um CD e tudo, mas eu não podia continuar fazendo, trabalhando só com a música. E aí eu tive que sair fora do Brasil pra trabalhar e pra cantar também, fazer outras apresentações lá fora e ganhar um pouco mais de experiência. E nesse momento eu decidi que é isso mesmo que eu quero. Por isso eu voltei agora, estou retomando a minha carreira. E por essa razão eu voltei pro Brasil. Tá. E por que Franca? Porque os meus pais moram aqui, né? Eu sou de Taubaté, mas meus pais moram aqui há muitos anos em Franca. A minha tia também. E aqui é um lugar que eu achei que eu podia ficar e ir desenvolvendo a minha carreira. Porque nesse momento da minha vida eu só tô trabalhando com música, né? Só com música. É. Você compõe também, né? Sim. Inclusive você gravou um CD, né? Num momento, antes de ir pro exterior, você fez uma gravação, né? Foi. Era um CD autoral, não é? Sim. Com músicas só suas. Sim, sim. E como é que foi isso, nesse momento da sua vida? É, foi um momento, assim, que foi muito difícil pra mim, porque eu morava sozinha em São Paulo, com meus dois meninos. E eu tava passando uma situação muito difícil lá. E, não sei, eu acho que o artista, o compositor, nessas épocas de baixa, é onde a gente tem mais inspiração pra compor, né? E aí eu comecei a compor várias músicas e tudo, e depois que eu já tava com as músicas todas prontas, eu decidi que eu tinha que gravar um CD, que eu tinha que botar aquilo, né? Que eu tinha que formalizar o meu trabalho, né? E aí eu recebi um dinheiro, e na época até minha família falou, não, você tem que pagar isso e aquilo, não sei o quê. Falei, não, eu não vou pagar nada, eu vou fazer o meu disco. Que é o que eu gosto, né? Que é o que eu quero na vida. E aí eu gastei todo o dinheiro pra fazer meu CD, e ficou lindo, maravilhoso. Um CD autoral, com dez músicas minhas, e tudo do jeito que eu queria fazer eu fiz, só que depois ficou difícil pra eu continuar trabalhando com o CD sozinha. Porque a gente precisa de uma retaguarda, né? Precisa de uma produtora, precisa de uma série de coisas que envolvem um artista, né? Sim, sim, pra trabalhar um artista novo, precisa de uma produção junto, né? E naquele momento eu não conseguia desenvolver esse trabalho. E aí pintou, oportunidade de ir pro exterior, você foi. Você foi primeiro pra aquele país? Eu fui primeiro pra Dubai. Ah, sim. Uma empresa aérea veio pra São Paulo, contratar funcionários pra trabalhar lá, e eu fui uma das escolhidas na entrevista. E ali você desenvolveu o seu lado artístico também. Sim, não, lá em Dubai é assim, eu fui pra trabalhar e cantava nas minhas horas vagas, né? Ah, certo. Mas foi muito bom, foi muito interessante, porque lá eu convivi com músicos neozelandeses, australianos, ingleses, americanos, porque lá em Dubai só tem estrangeiro, né? É. Um guitarrista que era um guitarrista que era amigo meu, era italiano, quer dizer, ele nasceu na Itália e morava no Canadá e tava lá com uma banda de rock. Foi muito bom, eu cantei lá também nessa banda com ele. E depois tinha festas na empresa que eu trabalhava, eu sempre cantava. Certo. Até esse vídeo que tá passando aí, um desses daí, é de uma festa que eu cantei lá em Dubai. E os outros países, quais foram? E assim, dentro desses, qual é que você se destacou mais como artista? Então, de lá de Dubai eu voltei pro Brasil e daqui eu fui pra Argentina. Só que quando eu cheguei na Argentina, não tem música ao vivo na Argentina. Não é como no Brasil, sabe, que você tem um barzinho em cada esquina e tem música ao vivo. Não, lá tem muito tango e tudo, mas música assim de som ao vivo não tem. Tem uns cafés, mas não tem música. Aí eu fiquei meio decepcionada, né, e aí não tinha muito como cantar lá, mas lá eu não fiquei tanto tempo assim. E aí de lá eu resolvi ir embora pra Berlim, pra Alemanha. Que aí eu comecei a ver que na Alemanha tinha, é um centro cultural da Europa, Berlim, onde tem música de tudo quanto é jeito, de vários artistas de toda a Europa lá em Berlim. Inclusive você fez shows lá, né, em Berlim? Então em Berlim foi o lugar onde eu mais fui, assim, como se diz, que eu mais me expus, que eu tive mais notoriedade. Que teve mais espaço, né, pra aplicar sua música. Porque lá tem música pra todo lado. Nessa época, qual era o estilo musical que você fazia nesses países? Nessa época eu cantava músicas, rocks internacionais, rock clássico, que lá em Berlim, todo mundo fala inglês, né, e a maioria dos lugares só tem estrangeiros, então a gente canta em inglês e é essa música que rola lá. Então eu me juntei com um guitarrista alemão e fazia shows de rock, pop rock e rock clássico. Todos internacionais, né, ingleses e americanos. Nunca tem música brasileira lá. A forma de você se expor mais lá, através de shows e tudo, marcou mais, né, sua vida? Foi lá, foi o lugar que mais me marcou, nesses países que eu andei. Inclusive, comecei lá, eu tinha que tocar, a gente fazia busking, que são os artistas que cantam na rua, né, porque lá tem muito disso, né, até você ser conhecida e ser contratada pra trabalhar numa casa. Então foi o lugar que eu mais, assim, pude experienciar, né, a música e tudo, gostei muito de lá, muito. Ai, que bom. Cláudia, nessa volta ao Brasil, você também se inscreveu no The Voice recente, né, recentemente? Me inscrevi. Ainda não foi chamada? Não? Ainda não passou por teste nenhum? Não, não, não. Quando passar, vem aqui nos contar, né? Ah, eu tenho sim, com certeza. Aí eu vou fazer, olha lá, e ela me deu voz, passou pelo bate-papo. Pois é. Então vamos deixar o telefone de contato pras pessoas que quiserem ver você cantando. E hoje vai ter uma palinha sua aqui também, né? Sim, sim. Meu telefone é 16, DDD de Franca, 991-22-0986. Certo. E você vai cantar pra nós, pra finalizar esse bloco e esse programa, qual música e de que cantora é? Eu vou cantar uma música de uma cantora europeia, inglesa, que se chama Kate Melua, uma cantora muito conhecida lá na Europa. Ah, sim. E é o estilo que ela canta, é o estilo que eu gosto, que eu vou fazer aqui no Brasil. Que é o pop romântico. É o pop romântico. Estamos ficando por aqui, até a próxima semana e ficando com a Cláudia Dantas, uma artista de renome internacional, que vai nos dar o prazer da sua voz. Cláudia Dantas, uma artista de renome internacional, que vai nos dar o prazer da sua voz. Cláudia Dantas, uma artista de renome internacional, que vai nos dar o prazer da sua voz. Cláudia Dantas, uma artista de renome internacional, que vai nos dar o prazer da sua voz. Only the one, more or less And it makes me feel quite small But you're the one I love the most, I know We're high on the wire With a world in our side And I will never tire of the love That you give me every night There are nine million bicycles in Beijing It's a thing we can't deny Like the fact that I will love you till I die And there are nine million bicycles in Beijing And you know that I will love you Till I die I love you too And there are nine million